Hoje eu finalmente consegui inaugurar o meu hiper mega incrível castelo de terra Por mais que não seja o castelo com o melhor material do mundo É um castelo muito bonito Bonito demais E até bem seguro com câmeras e tudo mais Aqui nele tem o principal que eu quero em um castelo Que é um computador super tecnológico Tudo bem que esse monitor aqui já é bem velho E o computador também não é lá essas coisas Mas pelo menos eu tenho o computador no meu próprio castelo E aqui eu tenho bexigas E o mais importante, o mais importante O desentupidor de... Não, 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 na verdade não é o desentupidor de privada não E sim a própria privada Quem nunca quis ter um castelo onde tem sua própria privada Que você mesmo dá descarga Perfeito Melhor impossível Eu vou até dar uma olhada aqui no meu sistema de câmeras Pra ver se todas estão funcionando, né? Aparentemente a câmera 4 tá de boa Olha só, tem até uma ovelhinha ali velho Olá ovelhinha, tudo bem? Mas agora deixa eu ver a câmera 3 É a câmera 3 Parece que também tá de boa Tem uma montanha incrível Só coisa boa Câmera 2 A mesma coisa E agora a câmera 1 É, parece que tudo está perfeito Pera aí O que é isso? Tem uma... Tem uma base aqui Pera Deixa eu dar uma olhada nisso aqui E eu não me lembro de ter construído uma casa perto do meu incrível castelo Calma aí Deixa eu dar uma olhada melhor nisso aqui Não entre base segura Como assim? Alguém não quer que uma base segura realmente entre aqui Pera Eu sou o Betão do Pão Então acho que posso entrar, né? Calma aí Ô de casa Pera Por que que eu tô batendo em uma porta Sendo que a casa só tem um bloco É sério A pessoa mora aqui Entra aqui Fica aqui Ih, calma É impossível Como que eu uso banheiro aqui? Não tem descarga Não tem nada Então Eu acho que não tem ninguém nessa casa mesmo Eu vou voltar pra mim, ó Eu vou voltar pro meu castelo Quem me chamou? O que que é isso? Como que você saiu dali de dentro? Não tem espaço pra você ficar ali Calma aí O que é isso? Beto, eu tava te esperando Finalmente Finalmente Você apareceu E olha Eu sei que não faz muito tempo Que você terminou seu castelo de terra Mas você vai ter que abandonar ele Eu tenho uma coisa muito séria pra te contar E pra isso você vai ter que entrar aqui É perigoso falar sobre isso aí fora Vem Calma, mas eu queria saber Por que você não gosta de bases seguras? Como assim? Base segura? Você não gosta que as bases seguras Entrem na sua casa Não, Beto Eu só coloquei aquela placa ali Pra ninguém entrar Na minha base segura Que é essa aqui que a gente tá agora Ah, agora eu entendi Mas nossa, velho Pior que o sistema ficou bom, hein Vou te falar Eu nem percebi Eu achei que era só a casa de um bloco Mas o que que é isso? Beto, Robin O que que é isso? Calma aí Eu vou fechar aqui Ninguém pode escutar a nossa conversa Você quebrou por acaso? Ah, não Tá aqui o alçapão disfarçado Agora eu me sinto seguro pra falar Mas antes de dizer uma coisa séria pra você Eu tenho que fazer outra coisa O que você vai fazer? Você vai comer um pão? Eu vou cantar uma música E todo mundo vai deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu não sei se é uma boa ideia Robin, você não serve pra ser cantor Para de falar isso, Beto Você me deixa constrangido Ah, tá Mas, sei lá Você não canta tão bem assim, né? Ah, pra dançarino Você pode até tentar Mas cantor, não sei não É, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pela dança do Robin mesmo Porque pela música tá difícil Mas eu já superei você Você, eu acho que não sabe cantar, infelizmente E aí, Beto Todo mundo já deixou o like? Eu acho que sim Acho que todo mundo deixou o like Não, então eu vou cantar mais Foi mais, não é mais Chega! Tá, Robin, olha Todo mundo deixou o like Ah, então parei Agora posso te falar uma coisa muito séria Então fala que eu quero abrir esse baú Tem meu nome? Sim, Beto Mas é porque eu sou seu amigo de verdade E eu trouxe aqui o que vai ser necessário Eu acabei de receber um comunicado Na verdade, não foi agora Por isso que eu já construí esse lugar aqui seguro Pra te contar isso Mas eu recebi um comunicado que Ao anoitecer Os animatronics do jogo Five Nights at Freddy's Vão atacar o nosso mundo Porque eles conseguiram sair do jogo Five Nights E entrar no nosso jogo Minecraft Como são dois jogos Eles conseguiram sair de um jogo Pra ir pro outro com facilidade Entendi, mas Robin não é meio bizarro? Será que eles não tem nada melhor Pra fazer da vida não Do que ficar assustando a gente? Olha Eu não quero nem imaginar como encontrar um animatronic pessoalmente Eu não sei qual seria a minha reação Então Eu acho que pra gente se proteger desses animatronics Que chegam ao anoitecer A gente precisa fazer uma base segura Ou um castelo, né? Você adora castelo? Que tal a gente fazer um castelo? Verdade Olha, eu tive até uma ideia Eu vou aproveitar o meu castelo Ih, calma Nossa É, tem bastante coisas aqui que podem me ajudar Robin é tudo meu essa parte? Sim, Beto É tudo seu São blocos mais resistentes Pra você fazer um castelo melhor Pra você ficar seguro Contra os animatronics Porque é um castelo de terra Bizarro, né Beto? Bizarro E é claro que eu não vou ficar Nessa casinha de terra não Aqui foi só pra guardar esses itens Pra gente tá usando Nas nossas construções A gente tem que terminar Antes do anoitecer Seja rápido Entendi, olha Eu acho que eu vou aproveitar Até o meu castelo Eu vou destruir ele E meio que reformar Com o novo bloco aqui agora Com o bloco de argila E dá pra eu expandir ainda mais Até o tamanho do meu castelo depois Eu já vou construir o meu castelo Um pouco distante do seu É o anoitecer Eu ainda não sei se essa notícia é verdadeira Mas não dá pra arriscar, né Beto? Se a notícia for verdadeira E os animatronics aparecerem por aqui A gente precisa estar mais que o preparado normal Olha, eu vou te falar Eu não desconfio não Já apareceu tantas coisas aqui que eu já vi Que eu não desconfio de mais nada Verdade Já vi sacipererê Curupira Mula sem cabeça Nossa, só coisa bizarra Então um animatronic seria só mais uma coisa estranha pra lista É, mas mesmo assim é assustador demais Você não vai acreditar, Beto A última coisa estranha que eu vi Foi um rinoceronte de duas pernas Calma aí, mas... Rinoceronte? Tem certeza aí que você viu isso? Sim, Beto! O rinoceronte! Não é aquele que faz... Mô... Ah, agora eu lembrei Nossa, se você não tivesse imitado Eu não ia conseguir lembrar Então, foi um rinoceronte E eu não falei patas não, Beto Falei duas pernas Você consegue imaginar isso? São pernas ainda? Que coisa bizarra! Sim, pernas Não eram patas não de animais Pernas de seres humanos Por isso que eu achei bem estranho e assustador É, então pra quem já viu Um rinoceronte com pernas de humano Que faz mu Provavelmente ver animatronics Vai ser só mais um dia na vida Vai ser só mais um dia normal Mas como eu tenho medo de animatronics E eles são bem perigosos Eu tenho medo do que pode acontecer Por isso eu já tô fazendo aqui Esse lugar seguro pra eu ficar durante a noite Quando eles vão aparecer É isso aí Eu já tô fazendo aqui Mas... Robin, se eu não tivesse entrado na sua base Por acaso você não ia me avisar Que os animatronics estão chegando? Beto, você entrou bem na hora que eu ia sair Sério Eu tava preparando ali os itens Eu deixei tudo organizado pra você Por isso que eu demorei Ah, agora eu entendi Mas você ia me avisar, né? Por favor Se não Eu ia ficar aqui Andando de bom Você é maluco, é? Eu até peguei os itens pra você fazer Aí você tá achando que eu tô querendo ser O cara que não ajuda os amigos? Eu não sei Vai que você esqueceu de me avisar Aí os animatronics iam me fazer uma visitinha Eu ia tá de boa E daí eu ia morrer de susto De boa não, né? De boa ninguém tá com animatronic aparecendo É, mas... Olha, então pelo menos me ajuda aí, velho Valeu, mas... Agora eu vou terminar Meu incrível castelo A incrível reforma do meu castelo, né? Porque esse era meu castelo de terra E agora vai se tornar Meu castelo de argila do Betão do Pão E eu vou te falar que tá bem melhor, hein? Não fica colocando muita coisa, não Eu tenho até algumas armas Caso a gente tenha que enfrentar os animatronics, né? Vai que eles conseguem entrar Eu não tenho muitas munições Mas... Será que armas são resistentes? Vai saber que material eles são feitos E eu não sei Mas a gente precisa tentar Eu tenho algumas armas Caso eles entrem em nossas construções A gente pode derrotar pelo menos um deles, né? Agora todos Acho que aí a gente não ia conseguir dar conta Sim, só se a gente se unir aí, velho E vai ter que ser isso também Mas deixa eu ver Parece que aqui já foi também Eu vou terminar só essa outra parte aqui Meu castelo já tá ficando pronto já Já tá terminando, já quase Eu tô fazendo meu castelo aqui Bem simples mesmo Pra eu terminar isso logo Antes que anoiteça Tá, vai Deixa eu tirar Eu acho que foi pior Eu achei que ia ser mais rápido Reformar já um castelo pronto Só que eu acho que é pior Porque eu tenho que quebrar Colocar Tudo na mesma ordem e tal E acaba me atrapalhando Eu vou até te ajudar aqui Com algumas coisas, Beto Esqueci de dar alguns espinhos, cara Olha Coloca isso aqui em volta do seu castelo É muito importante Pega aqui na frente Pera aí Ah, beleza Valeu, valeu Coloca bastante mesmo E toma cuidado na hora de sair Calma, eu acho que você tá exagerando, Robin Na hora de sair Você tem que tomar cuidado Pra não ser espetado Nos espinhos que você mesmo colocou E caso eles comecem a entrar Na sua base segura aí No seu castelo Você pode me chamar, Beto Como você disse A gente vai ter que se unir Pra vencer esses monstros A união faz a força E essa é a minha estratégia É, então vai ser isso mesmo Só que, Robin Eu percebi uma coisa Meu castelo não tem janela Eu vou ter que mudar isso E agora Deixa eu só tirar a última parte Feita de terra Coloca aí uma janela de vidro Pra você conseguir Olhar como que tá o mundo Na parte de fora Pra ver se os animatronics Já apareceram ou não É, então Beleza É isso que eu vou fazer E vai ser muito necessário mesmo Deixa eu colocar aqui Porque Vai entrar mais iluminação, né? Eu tenho tochas Só que Sei lá Só tochas Não é tão bom assim É verdade, Beto E eu tive até uma ideia aqui Você vai ficar até impressionado Com o que eu vou fazer Mas eu acho necessário Porque vai ser Muito desesperador Caso os animatronics Consigam invadir o seu castelo Ou até mesmo O meu castelo Então a gente vai ter que Ajudar o outro Com uma velocidade Incrível Como assim, Robin? Eu não entendi direito Se o animatronic Aparecer aqui na minha casa Eu preciso que você Venha até aqui O mais rápido possível, Beto É, se ele aparecer Nas suas casas Eu realmente vou aparecer aí também Robin, pra te ajudar Não ajudar o animatronic Eu vou te ajudar Isso Você vai ter que me ajudar Então Por isso que Eu tô fazendo um caminho de trilhos Pra gente se conectar rapidamente Nossa Boa ideia Será que é bom A gente também não fazer Sei lá O caminho subterrâneo Um caminho subterrâneo Eu acho que é até melhor Pode deixar que eu faço isso, Beto Você deu uma ótima ideia Eu vou fazer um caminho De trilhos subterrâneos Até a sua construção Até o seu castelo Vai ser bem melhor Aí, boa Olha Eu só tô terminando de colocar aqui Uma proteção no meu castelo Pra ficar melhor Aqui Eu tô colocando os espinhos Que você me entregou Ótimo Eu já coloquei os espinhos Aqui em volta Tá, deixa eu ver Só deixa eu contar Quantos foi aqui Ah, eu coloquei três aqui Vou colocar cinco Nessa parte Beleza E deixa eu ver Quantos eu coloquei aqui Nossa A gente tem que terminar logo, Beto Logo, logo Vai anoitecer Socorro Tá, calma, calma Pera aí Agora aqui É Eu já quase terminei aqui De colocar espinho Eu tô colocando já quase Em todo lugar que eu vejo Deixa eu só colocar E o trilho Tá indo como? Tá indo super bem Tô colocando aqui E acho que a gente vai conseguir Se locomover com uma grande velocidade Pra chegar até a construção do outro Caso esteja sofrendo um ataque De animatronics É, e eu vi que parece que a sua base já tá quase pronta Você foi muito bem, velho Não tem nem o que falar Você tá bem demais Eu procurei não colocar muita coisa Não fazer muitos detalhes Porque logo, logo anoitece E a gente não pode demorar É, eu só vou por uma última partezinha de decoração aqui no meu castelo É que eu realmente quero deixar ele muito bom O caminho vai ser longo, hein Pra chegar até a base do outro E eu vou precisar fazer uma coisa O que você vai fazer? Eu vou ter que ir até aí pra marcar Onde tá o seu castelo Pra eu ter uma noção aqui No meu caminho subterrâneo Pra que não tenha erro Então tá, vai, 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 vem aqui Eu tô, olha Colocando coisas que serão hiper necessárias Aqui pra eu poder durar pelo menos um dia no meu castelo Porque como que eu vou conseguir viver sem tomar banho? Eu tive que colocar um chuveiro ali Mesmo aparecendo animatronics Eu vou ter que dar um jeito de tomar banho Nossa, você tá pensando até nisso, Beto Tá pensando em coisas inúteis A gente tem que sobreviver Pensa na nossa sobrevivência Tomar banho Quando um ataque de animatronics Tá rolando aqui fora Você tá maluco? Mas tomar banho é meio que parte da sobrevivência Senão eu vou ficar super sujo E eu posso, sei lá, pegar uma doença Calma, Beto, calma Eu acho que eles não vão ficar tanto tempo assim Ah, não sei Eu não sei quanto tempo eles vão durar na minha porta lá E querendo entrar pra me matar Por isso que eu já tô pensando no caminho pra te ajudar E caso eles apareçam Eles vão morrer É, mas eu ainda tô, sei lá, meio com medo Eles não aparecerem Porque você não tem certeza ainda Se eles realmente vão aparecer Esse é o problema Se eles não aparecerem Eu vou ficar muito nervoso Por ter feito tudo isso à toa Não, Beto Nada disso é à toa Pode ter certeza E mesmo que eles não apareçam Seu castelo vai estar mais seguro É isso que importa Então tá, agora eu só vou colocar o balão aqui na parte de cima E é, acho que meu castelo está pronto E eu vou ficar aqui Eu só vou registrar todas as câmeras Deixa eu ver Ah, eu já até registrei Então acho que é esse meu castelo mesmo, Robin Certo, Beto Só falta você colocar uma escada aqui Até o caminho dos trilhos Tá, cadê você? Eu tô aqui embaixo É só você ir dentro da sua casa que você vai me ver Você tá dentro da minha casa? Ah, na verdade o meu castelo, né? Agora deixa eu ver Nossa, agora que eu te vi O problema é que eu vou ter que pôr uma escada aqui mesmo, hein? Só que eu tô sem escada Eu vou dar um jeito de conseguir E o sol está se pondo Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal Eu ia ficar muito feliz de ver o pôr do sol Mas agora eu tô muito triste, velho Eu não sei se realmente vai aparecer algum animatronic aqui Beto, eu tô indo até aí com o carrinho E fica atento Eles podem aparecer a qualquer momento Eu vou estar jogando pra você agora as armas Eu tô subindo Ah, beleza, pode subir Olha, esse é meu castelo Ele ficou praticamente pronto Eu acho que ele tá pronto sim Eu só vou precisar também de munição, Robin Boa, boa Agora deixa eu ver Vou subir aqui na parte de cima Anoiteceu Até agora nada Eita Anoiteceu mesmo, e é Lua cheia Ih, é bom a gente ficar esperto, hein? Olha Eu vou voltar lá pra minha base Lá pro meu castelo Eu espero que dê tudo certo Eu também Eu vou checar aqui minha câmera 4 Que é a parte de trás do meu castelo Pra ver como anda Eu acho que eu vou ficar só na parte das câmeras Essa vai ser a melhor estratégia Porque assim Eu não preciso, sei lá Sair do meu castelo Vai que aparece o animatronic Olha Olhando aqui na câmera 4 Parece que até agora Nenhum sinal de animatronics Mas eu tô dando zoom em tudo que é possível Pra ver se eu vejo alguma pista Eu acho que eles vão sair do meio da floresta Pra vir atacar aqui Deixa eu ver Eu vou ficar de olho aqui Em toda a parte que tem folha Pode apostar, Beto Fica de olho na floresta Eu também tô aqui bem atento Porque eles podem aparecer a qualquer momento E eu acho que não é brincadeira não É, agora eu tô na câmera 3 Deixa eu ver Calma aí, deixa eu dar um zoom aqui É, parece que nenhum sinal deles O problema é que é muito complicado Ter certeza de algo aqui Mas eu acho que na câmera 3 Também não Nossa, o céu tá muito bizarro Isso não é um bom sinal, velho Calma Meu Deus, o que é isso? Como assim, Beto? Robin Quantos animatronics Calma, 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 calma Não, 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 não Não é possível Pera aí É verdade Eu tô vendo Calma Eu tô vendo Não é possível Beto Robin, você saiu isso? Eu tô vendo aí Eu tô indo, eu tô indo Eu tô ouvindo alguns gritarem, eu acho Meu Deus, eles estão se atacando Ah não, eles estão pensando no espinho Isso é ótimo Calma Droga Olha pra isso Olha, eles estão morrendo, Robin A armadilha deu certo Viu? A armadilha funcionou Eu fui muito inteligente, hein Ao pensar nisso Nossa Todos já estão partindo Isso foi ótimo Isso foi ótimo Calma Será que sobrou algum? Tem que tomar cuidado Porque talvez um ataque deles acabe com você na hora Parece que todos morreram Todos não Olha lá Calma Pera Não foram todos? Deixa eu dar uma olhada Eu só vou pegar primeiro aqui também Essas barras de ferro Eu posso utilizar elas pra fazer uma armadura pra mim Sei lá Coisa do tipo Golden Freddy O pior de todos O pior de todos está ali O que? Um animatronic dentro do meu castelo Me matou Robin Dentro do meu também E o pônei está aqui Não, 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 não Não é possível Qual animatronic está no meu castelo? Ah, não É o Freddy Velho, não é possível Deixa comigo, Beto O que você vai fazer? O que você vai fazer? A gente tem que dar um jeito de voltar pro nosso castelo Mas os animatronics Olha lá o meu O meu tem vários animatronics Vem aqui me ajudar Atira neles Tá, tá, tá Eu vou pegar aqui minha arma Toma isso Aqui tá o Freddy O Foxy Vai, beleza Mais um O Freddy de novo Aí, boa Pera, tem que tomar cuidado até Porque eles podem estar no meio aqui do caminho com trilhos, velho Toma cuidado Eu tô dando uma olhada aqui E eu tô indo com cautela Eu tô aqui Eu vou pegar o carrinho e vou até meu castelo Vai, Beto Porque não tem só o Freddy lá, não Ah, não Não é possível Droga Mas, é Não deu certo Eu não consegui pegar o carrinho Mas, eu segui o trilho aqui inteiro Deixa eu ver Eu vou com cuidado Droga Eu tô vendo mais ou menos Ah O Foxy Sai daqui Ah, beleza Consegui Acabei com o Foxy Chica E agora, o Freddy A Chica tá aí também? Sim, atira nela Tô atirando Vai Beleza, deu certo Ah, não Mais um Freddy Boa Agora, acho que foram todos, velho Eles não param de gritar É a pior coisa que eu já vi na minha vida Bizarro Eles realmente saíram lá do Five Nights E vieram aqui pro nosso mundo É, mas Olha Eu acho que a gente Como estávamos, né Preparados Conseguimos vencer Todos Eu só morri uma vez Essa armadilha de espinhos Com certeza Foi a parte mais importante E fazer um castelo aqui Como a visão de cima Também é bom Porque eu consegui acessar as câmeras Sem nem estar perto desses animatronics O que eu achei muito estranho Foram os animatronics Aparecerem dentro do meu castelo E dentro do seu também Isso foi a parte bizarra Mas O importante é que sobrevivemos Mas Não dá pra bobear, né Beto? Vamos continuar dentro do castelo Sempre atentos Porque ainda não amanheceu E pode aparecer mais animatronics Sim Eu nunca vou ter certeza Até quando, né Eles vão ficar aparecendo aqui Então eu vou ficar dentro do meu castelo mesmo Eu vou ficar dentro do meu castelo Eu vou ficar dentro do meu castelo